Olá, hoje eu tenho um assunto muito especial para você, aluno e dote, nossa volta às aulas. Mas calma, a gente tem alguns pontos importantes para explicar. Desde o começo da pandemia, nós mantemos a posição de que o nosso método de ensino necessitava de aulas práticas e, portanto, seria inviável a troca da grade por um método 100% à distância. E nós continuamos com este pensamento. Fato é que a quarentena tem durado muito mais do que imaginávamos, mas algumas luzes apontam para uma esperança próxima. Sabemos que algumas cidades já flexibilizaram suas atividades, mas o nosso compromisso e cuidado primordial é com você e com nossa equipe. Por isso, não gostaríamos de expor antecipadamente pessoas do grupo de risco ou ficar à mercê da instabilidade das aberturas e fechamento das aulas por leis municipais ou estaduais. E é para sermos justos com todos e decidimos que neste segundo semestre teremos uma grade completamente diferente para aproveitar esse tempo e adiantar parte do conteúdo teórico do seu módulo, retomando a prática no próximo ano, com toda a segurança. Mas como vai funcionar? Fazendo uso da nossa plataforma Dote, vamos disponibilizar aulas ao vivo com possibilidade de assistir a gravação posteriormente. Assim, você se programa para assistir ou reassistir durante a semana, no tempo que for mais viado. Ao fim desse período semanal, haverá uma mentoria, também ao vivo, exclusiva para tirar as dúvidas e aprimorar o conhecimento do conteúdo. Depois do sucesso da adesão nas atividades que realizamos durante esses meses, achamos que esse é o momento de aproveitar o tempo e fazer o melhor dentro desta realidade que estamos vivendo. É importante reforçar que retomaremos o conteúdo prático em sala de aula para sanar toda e qualquer dúvida, quando for possível o contato e a realização das aulas a partir de fevereiro no ano de 2021, do jeito que a gente ama fazer, perto de você. Nos emocionamos muito com as mensagens de apoio e com a fidelidade ao nosso grande projeto com o ensino da osteopatia. Nossos coordenadores estão disponíveis para tirar todas as dúvidas e todos os detalhes sobre os acessos às programações das aulas do seu módulo. Por enquanto é isso, e é com muita felicidade que iniciamos mais esta etapa e, assim que possível, anunciaremos a retomada integral de nossas aulas. Afinal, você sabe, o IDOT não para nunca, estamos sempre perto de você. Um forte abraço!